Tomando com base o que está previsto no parágrafo 1º do artigo 306 do Código de Processo Penal, em tese jurídica, o delegado de polícia tem, a contar da lavratura do APFD, a contar da lavratura do auto de prisão em flagrante delito, o delegado tem até 24 horas para remeter o APFD ao juiz e para comunicar ao advogado indicado pelo capturado ou à defensoria pública os termos do auto de prisão. É isso que está no texto normativo. Só que tanto a doutrina quanto a jurisprudência vem mitigando a aplicação deste dispositivo no seguinte sentido. Os procedimentos para a lavratura do APFD, eles não prescindem, eles não necessitam obrigatoriamente que o capturado esteja assistido por advogado ou por defensor público. Eu posso ter perfeitamente a oitiva do capturado, a lavratura do auto de prisão, sem que ele esteja assistido por advogado ou por defensor público. Todavia, o que hoje se entende é que caso esse capturado indique o nome do seu advogado e solicite a presença deste, ou então solicite a presença de um defensor público, caberá ao delegado de polícia comunicar imediatamente a este advogado ou a este defensor público da solicitação para que o mesmo possa comparecer e acompanhar o procedimento de oitiva e de eventual lavratura do APFD. Vou dizer de novo. A letra da lei, parágrafo 1º do artigo 306, diz que o delegado tem até 24 horas para comunicar ao advogado do capturado ou à defensoria pública. Só que a doutrina, majoritariamente, e isso está sendo cada dia mais respaldado na jurisprudência, entende que caso o capturado chegue na delegacia e diga meu advogado é doutor fulano de tal, eu quero que ele seja comunicado, ou então eu preciso que a defensoria pública seja comunicada, o delegado tem que proceder a esta comunicação no momento em que o indivíduo fez a solicitação para, em sendo possível, o advogado ou o defensor público comparecer à delegacia e acompanhar o procedimento de oitiva e de lavratura do auto de prisão em flagrante delito. Agora, um detalhe, dentro deste bizu, a comunicação deve ser feita, mas caso o advogado não compareça, ou a defensoria pública não tenha estrutura para mandar um defensor público naquele momento, o procedimento de APFD vai continuar, vai acontecer e será válido. não é indispensável, estou negando, não é indispensável para que alguém seja autuado em flagrante delito, que esse alguém esteja assistido por advogado. Agora, se o capturado, o cara caiu em flagrante, chegou na delegacia e disse, olha, o nome do meu advogado é doutor fulano de tal, por gentileza, o informe que eu estou capturado. O delegado tem a obrigação, sim, de fazer essa informação, sobre pena, inclusive, de invalidar o procedimento do APFD. Ou então o capturado diz, eu quero que, por favor, seja feita a comunicação à defensoria pública. Eu preciso de um defensor público ao meu lado neste momento. O delegado tem a obrigação, sim, de comunicar imediatamente à defensoria pública. Agora, se o advogado do capturado foi comunicado e não foi imediatamente à delegacia, ou se a defensoria pública foi comunicada e não compareceu imediatamente um defensor público à delegacia, isso não é problema do delegado. O delegado procedeu à comunicação a pedido do capturado. É até razoável que se espere ali 30 minutos, 1 hora, não chegou ninguém, dá-se continuidade às oitivas e à lavratura, se assim o for, do auto de prisão em flagrante delito. Ok? Pegaram esse bisu? Bom... E aí 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 Obrigado.